Um dia eu desço, toca lá em Mateus Meu carro quebrado perto da lagoinha, na lagoinha tava um barulho engraçado O sapo tava pulando, como é que arranca a minha? Na lagoinha tava um barulho engraçado, o sapo tava pulando, como é que arranca a minha? A onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e fume no batom A onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e fume no batom Um dia eu desço, toca lá em Mateus Meu carro quebrado perto da lagoinha, no dia eu desço, toca lá em Mateus Meu carro quebrado perto da lagoinha Na lagoinha tava um barulho engraçado, o sapo tava pulando, como é que arranca a minha? Na lagoinha tava um barulho engraçado, o sapo tava pulando, como é que arranca a minha? O sapo tava pulando, como é que arranca a minha? A onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e fume no batom E a onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e fume no batom E a onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e fume no batom E a garecho, o sapo anda pulando, como é que arranca a minha? E a onda agora é do sapo mais arranca, todo mundo bebe e fume no batom E a onda agora é do sapo mais arranca a minha? E a onda agora é do sapo e corpselaw Ŋ E a onda agora é do sapo mas capaz... E a onda agora é do sapo, como é que vem me em gibra essasagerias ? E a onda agora que vem me meditarada turretassada, então, as vezes vou me não Beaumvir,